De origem, não, como nunca vi, não Eu queria me salvar, eu não ia me salvar Não queria rolar, só pra ver o meu bem Deixa a peste voar, só cantando assim Salto, salto, meu Senhor, para sempre cantaria E batirem com o ser, o corpo do seu lado E batirem com o ser, o corpo do seu lado E sacrifia a cor, estaremos juntos lá E batirem com o ser, o ser, o corpo do seu lado E batirem com o ser, o corpo do seu lado Um brilho sem igual, um brilho triunfar Eu queria estalar, se eu pudesse estalar Não queria voltar, só pra ver o seu rei Deixar ele com o pai, só cantando assim Eu queria estalar, se eu pudesse estalar Não queria voltar, só pra ver o seu rei Deixar ele com o pai, só cantando assim Eu queria estalar, se eu pudesse estalar Aleluia 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 Santo és tu, o Cordeiro de Deus Aleluia 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 Santo és tu, o Cordeiro de Deus Aleluia 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 Que amarela Santo, ó Cordeiro do Trino Deus Digno tu és, digno tu és, digno do louvor Santo, ó Cordeiro do Trino Deus Digno tu és, digno tu és, digno do louvor Aleluia, Aleluia Santo, ó Cordeiro do Trino Deus Aleluia, Aleluia